Olá galera, me chamo Angélica, eu estou aqui para convidar vocês para compartilhar e curtirem o canal Domínio Rubro Negro, onde meu amigo Max, ele posta sempre notícias do Flamengo, então gente, clica lá no sininho no YouTube e compartilhem, curtem muito, o canal é super legal, tem várias notícias e acompanhem gente, beijo! Boa tarde galera, estamos de volta! É meus amigos, nós trouxemos aí algumas informações para vocês aí, né, de manhã, o bicho pegou hoje, né, o bicho pegou, muita notícia aí para a rapaziada, mas antes de trazer as notícias, vou pedir para a gentileza aí para a galera, né, primeiro pessoal, olha só, antes de eu passar tudo para vocês, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, não sei se é aqui, não sei se é aqui, mas tem um botãozinho vermelho, né, de inscreva-se, você clica nesse botãozinho vermelho e marca o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal, beleza? Dá essa moral para a gente, tá? E tem outro botãozinho que é o joinha, que é essa mãozinha aqui, tá? O joinha. Clica nele também, tá? Para poder o YouTube falar assim, caraca, aquele cara lá é legal, ele faz um trabalho bacana, né, vamos dar moral, vamos divulgar o trabalho do cara, então aperta aí esses dois botões, o inscreva-se com o sininho e o joinha para dar um like no nosso canal, a gente conta com esse apoio de vocês, beleza? Vamos lá? Vamos ver as informações, pessoal? Vamos logo começar com a bomba, né? Tem uma bomba hoje de manhã, né? De manhã cedinho, a gente estava aí fazendo um informativo matinal e eu falei para a galera, galera, vai ter uma novidade aí para vocês aí na tarde, que não sei o quê, só que o GE não deixou, furou o meu olho. O GE, logo depois, eu falei, soltou a notícia, né, que o Flamengo, das conversas com o Flamengo, com o Dela Cruz, né? Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Pois é, vamos botar o Dela Cruz na tela aí, ilustrar o assunto, para a gente poder... Olha aí, está aí o Dela Cruz, agora foca em mim aqui e vamos lá, pessoal. Bem, a diretoria se reuniu com a gente do uruguaio, né, de 25 anos, o irmão de Carlos Sanches, né? E para poder conversar sobre essa situação, tá? Com ponta direita, Luiz Araújo, definido como a primeira, não, a segunda contratação, porque o Flamengo já tem aí o Rossi. Pois é, o Rossi também está lá, na ponta da espera lá, tá bom? O Flamengo procura outros reforços de peso. E o clube abriu conversas para contratar o meio uruguaio Dela Cruz do River Plate. É, meu amigo, finalmente o Marcos Braz está olhando aqui para a América do Sul, graças a Deus, e não está trazendo refugio velho da Europa, né? O comando de futebol esteve reunido com representantes do atleta de 25 anos, na semana em que o Flamengo empatou com o Racing. Lembra que eu falei isso de manhã hoje, pessoal? Eu falei isso de manhã hoje, né? E aí, o Braz está abrindo o leque para essas oportunidades. O fato é que quem está botando quente é o Sampa. O Sampa é que está abrindo o óleo do Braz aí, ele com o parceiro dele lá, que estão agitando isso aí, tá? O Flamengo monitora o atleta há muitos anos, tá, pessoal? Na temporada passada, fui um dos interessados, enquanto o uruguaio vivia uma novela para renovar com o River Plate. Seu vínculo atual com a equipe é válido até dezembro de 2025, ou seja, para tirar o cara vai ter que coçar o bolso, tá? Antes de renovar o contrato em novembro de 2022, o Flamengo fez uma consulta ao River Plate, mas sinalização inicial por parte dos argentinos era uma pedida superior a 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Gente, o Flamengo tem condições de pagar? Claro que tem. O Flamengo, inclusive, encerrou as suas dívidas, né? Não tem mais compromisso nenhum com parcela de empréstimo com banco. O Flamengo não deve mais a banco, tá? Então tem condições de comprar? Sim, tá? Bem, o que encanta o Sampaoli no De La Cruz é a polivalência do jogador. Ele pode jogar em várias funções. O De La Cruz agrada demais o Sampaoli por fazer várias funções no meio campo. Além disso, joga também nas duas pontas, né? Olha só que coringa que o Flamengo poderia estar contratando. Diego Nicolás de La Cruz, nascido em Montevideo, no dia 1º de junho de 97, tem uma Copa do Mundo no currículo. Jogou a última no Catar, ao lado de Arrascaeta e Varela, né? É, jogou ao lado dos dois. É irmão de Carlos Sanches, um dos homens de confiança do Sampaoli. Opa, 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 nos tempos de Santos. Pois é. Então, é lógico que o Sampaoli tem o dedinho, né? No antigo sonho do Flamengo. Agora, é torcer para que realmente a negociação se concretize. Muita gente não gosta do cara, mas eu acho um bom jogador. Eu acho que tem plenas condições de jogar no Flamengo e agregar muito esse time. Tá carente de craque, pessoal. Tem muito jogador que já venceu. Ele é novo. Tem muito sangue ainda para rolar no Flamengo. Tá bom? Então, tá aí, ó. A bomba, né? O Flamengo conversando com o Delacruz. Vamos lá, gente. Vamos tirar o Delacruz da tela aí, ó. Vamos lá. Você já deixou o teu like aí, amigo? Já deixou o teu like? Né? Então, deixa o teu like e faz o seguinte. Aproveita e comenta para mim aqui. Porque muita gente está em dúvida. Você traria o Delacruz? Você gostaria de ver o Delacruz no Flamengo? Ó, mas fala se você gostaria de ver o futebol do Delacruz. Não vai com essa paixonite de jogador e carência de contratação, não, hein? Se você queria ver o Delacruz jogando no Flamengo, comenta aqui embaixo. Eu quero ler a tua opinião. Valeu? Vamos lá, meu amigo. Vamos seguir aqui. Mano, e ele? Ele. Bota ele na tela aí de novo. Bota ele na tela. Nós falamos dele hoje de manhã, né? Falamos da dificuldade aí que o Bahia quer contratar, o Fortaleza quer contratar. E a grande novidade é que ia aparecer um novo clube interessado nele, no Marinho. Olha aí. Pomba! O Atlético Paranaense quer o Marinho. Olha só que coisa, hein, gente? Pois é, depois de tanto pegar jogadores do Atlético Paranaense, está na hora da gente dar o troco, né? Pois é, o Atlético Paranaense andou sondando o Marinho hoje de manhã. Os caras perguntaram os valores, questões salariais e tudo mais. E se o Flamengo teria um problema em dificultar a saída do Marinho, o Flamengo botou numa bandeja de prato e falou, leva, filho. Se você quiser, está aqui. O fato é, pessoal, é que o Atlético Paranaense realmente sondou o Marinho, tá? Mais um clube interessado no futebol do Marinho. E é aquele negócio. É de chum! É de chum! Pois é, saúde pra mim, né? Espirei feio pra caramba. Mas vamos lá, pessoal. Desculpa, mas o fato é o seguinte, pessoal. O Marinho não tem espaço no Flamengo. Qual a chegada aí do menino, né? O ponta-direita, o canhotinho, o Araújo, vai ficar ruim pro Marinho. Aí o Marinho tem que saber, ele quer ficar no Flamengo pra ficar lá ganhando dinheiro ou ele vai querer realmente dar uma engrenada na carreira dele? Oportunidades não estão faltando. Agora apareceu o Atlético Paranaense, tá? Então vamos ver, Marinho. Marinho, acorda, né? Pega aí a oportunidade e vai jogar bola, cara. Eu acho que fica muito mais bonito pra você, né? Fica muito mais legal. Gente, lembrando, mais uma vez, que o desejo do Marinho é em permanecer no Flamengo até o final do seu contrato. Pra tristeza geral da nação, tá? Então o Marinho tem aí mais três propostas pra sair do Flamengo. Vamos ver se dessa vez vai, né? Marinho, Marinho. Valeu, obrigado por tudo. Segue a tua vida. Boa sorte. Valeu? Vamos lá, gente. E a última aí que eu queria trazer pra vocês, tá? Não é contratação, mas é uma informação que eu preciso trazer pra vocês. Olha aí, ó. O Flamengo, o pessoal tava falando aí, Matheus Henrique, Matheus Henrique. E confirmamos aí com o Flamengo que o Flamengo não tá de conversinha com Matheus Henrique. Ex-grêmio, né? Vou botar até aqui pra vocês, olha aí quem é o Matheus Henrique. Essa figura aí, ó. Tá? Ex-grêmio. Jogador de meio campo, 1,75m, 25 anos, tá? Ele é paulista. Enfim, avaliado em 8.500.000 euros. Lembrar que o cara tá avaliado em 8.500, mas parece que os caras querem desconto no cara, tá? Então é o seguinte, tá aqui, ó. O jogador... Disseram que o Flamengo está com conversas, né? Com Matheus Henrique. Não tá, pessoal. Não tá, tá? O Flamengo não está conversando com o jogador. A gente tem sempre a obrigação de trazer a informação de maneira correta. O Flamengo não procura, tá? Não procurou, não conversou. O Flamengo tem o foco aí. É lógico que não deixa de ser uma oportunidade, mas nesse momento o Flamengo não está interessado no jogador. Beleza? Show de bola, pessoal. Acho que a gente trouxe bastante conteúdozinho legal aí pra você nesse vídeo da tarde, né? Lembrando pra você, meu amigo, não esquece de deixar o like, tá? E comenta aí em relação lá ao Della Torre. Você quer ou não quer o Della Torre no Flamengo? Comenta. Vale a pena? É interessante? Né? Não ganha pouco também não, hein, gente? Valeu? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela moral de vocês. Fiquem com Deus aí. Uma ótima tarde. Qualquer coisa a gente volta com mais vídeos de informação do Flamengo pra vocês. Valeu!